As vezes a luta, outra manhã é dança A luta de graça, outra manhã, outra manhã é dança A luta de graça, outra manhã é dança Nos arrasa e da água, mas cai e não cai A luta de graça, a luta de graça Ponta de dança Às vezes eu vou dar Vou dar uma herança Ia-ia, ia-ia, ia-ia Em mim só tempo de amor Que as amarras que não choram Ia-ia, ia-ia, se escondem Eu vou dar uma herança Eu vou dar uma herança Ponta de dança Às vezes eu vou dar Vou dar uma herança Eu vou dar uma herança Aplausos 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 Aplausos